eu entraria no BBB e essa é brava toca aqui ó entraria mas o que eu ouvi de perguntas como essa depois que o meu irmão foi para lá se foi um absurdo assim E aí me conta eu já pensei entrar em reality show mas não no BBB na eu lembro que eu escrevi para o Superstar da daqueles de música né musical sim inclusive uma das uma das coisas que fez a gente ficar mais fortalecido e os meninos foi a gente ter se inscrito nesse bagulho você e quem eu e os meninos tocam comigo hoje porque eles sempre tocaram comigo há muito tempo só que era mais eu ali na frente como cantor o artista em si e aí quando a gente foi tive essa oportunidade nesse Superstar a gente precisava que ser banda falei mano a gente tá tanto tempo junto vamos ser uma banda e vamos entrar lá aí foi ali que a gente se transformou foi muito louco assim aí não deu certo não fomos selecionados para entrar mas agora o BBB eu acho muito difícil assim eu acho uma coisa eu não estaria fazendo música eu não estaria tendo nada oferecer sabe eu penso dessa maneira assim eu não entraria então será cara ele no meio daquele e aquele convite aí daquela cantar o dia inteiro eu tenho que me aturar ia ter a festa ele pediu um karaokê lá dentro aí cantava lá dentro não assim sim não é uma outra experiência realmente não é uma experiência musical é só por isso assim se fosse uma coisa ligada à música com certeza mas aí também de cabeça e você ainda mais depois do meu irmão